Boa noite a todos que estão nos esperando. Agora, chegamos aqui no Facebook, né, gente? Começando a nossa live. Essa live maravilhosa, com esses convidados maravilhosos, né? Deixa eu apresentar aqui, que ainda não chegou ninguém, mas vamos falando, né? Estamos aqui, presidentes de associações e movimentos, tá? Juntos pela ciência. Com o professor Marcelo Cairrão, da Universidade Federal de Pernambuco. Com a sua pesquisa, o tema Estímulo Sonoro com Propriedades Anticonvulsionantes. Está com a gente Denise Martins Ferreira, vice-presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, AEP Brasil. Psicóloga, presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia, AOMER. Membro consultora de Comissões da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Direito das Pessoas com Doenças Raras da OB de Minas Gerais. Adriana Barca, uma coordenadora do Movimento de Apoio às Pessoas com Epilepsia de Pernambuco. João Hércules, presidente da Associação dos Portadores de Epilepsia da Paraíba, ASP-PB. Gustavo Leão, fundador da ONG Falando de Epilepsia. Então, vamos dar a palavra agora para o nosso grande convidado, doutor Marcelo, por favor, nos explique a sua pesquisa, nos explique como é que é isso, como é que funciona. Estamos aqui para ouvi-lo e assim ajudá-lo a avançar nesse seu estudo muito importante para a história da epilepsia no mundo. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Hércules, Denise, Gustavo, Adriana. Muito obrigado por esse convite. Bom, a gente estava comentando aqui, antes de começar a live, a gente estava comentando aqui que a epilepsia pode ser entendida como um conjunto de peças, de quebra-cabeça. E que vários conhecimentos têm que se somar para que você tenha o conjunto todo. Qualquer um, ou conhecimento científico, ou conhecimento emocional, que é estar junto, convivendo com o epilético, qualquer uma dessas peças que faltar aqui não vai estar completo, quebra-cabeça. Então, a gente tem que atuar junto para pensar no que é mais importante, que é o bem-estar das famílias e das pessoas com epilepsia. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e dizer que na universidade nós temos lá pessoas, professores, mestrandos, doutorandos, pesquisadores que ficam o dia inteiro lendo, estudando e pesquisando, buscando alternativas para compreender melhor os fenômenos e ajudar as pessoas. O meu grupo é o grupo de Neurodinâmica, ele tem essa rotina desses estudos, e o fruto dos estudos surgem os experimentos. Então, a gente usa o método científico. O método científico é quando você observa um fenômeno da natureza e cria uma hipótese. Poxa, como que é esse fenômeno? Como que eu conseguiria interferir nele? Então, no nosso caso, a gente estuda a epilepsia e uma antiga pergunta nossa é como fazer para tentar reduzir a epilepsia, para tentar evitar que o cérebro entre em epilepsia? Então, primeiro, deixa eu começar compartilhando aqui. eu vou compartilhar com o áudio também. Um videozinho, aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver direitinho. Está conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Deixa eu ver vocês. Não? Não? Aqui está dizendo que está compartilhando. Deixa eu compartilhar a tela toda. Agora, não, professor. Fui eu que tenho que adicionar a sua tela no monitor grande. Pode botar de novo que eu vou adicionar. Vou lá. Então, está uma janela do aplicativo compartilhando o áudio. Uma guia do Chrome. Vamos ver. Cadê? Está enxergando? Espera aí. Agora. Vê se escutam o barulho. o barulhinho. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o barulhinho do vídeo? Sim. Sim, né? Sim. Esses são metrônomos. Metrônomos são equipamentos usados na música para gerar ritmo. Então, aqui tem uma 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 prática com 72 metrônomos. Eles estão sendo ativados. Tá? Então, escutem o ritmo e vejam como esses metrônomos estão reagindo. Nesse momento, eles estão cada um no ritmo. Vocês concordam? cada metrônomo está no seu ritmo. Sim. E a soma de todos é um ruído que não tem cada um dispara numa hora. vou acelerar um pouco, tá? O que está acontecendo agora? agora eles estão no mesmo na mesma sincronia, no mesmo som. É impressionante, né? É impressionante. Então, vejam, no começo, cada um estava com o seu som diferente, né? Cada um estava com o seu ritmo. Da metade para frente, eles assumiram um aumento de sincronia. Você está certo? É isso mesmo, tá? Mais ou menos é isso que acontece no cérebro de um epilético. o cérebro quando entra na epilepsia, ele tem um excesso de sincronismo. É como se esses metrônomos tivessem ficado epiléticos. Aqui. Tá? É, eu estou simplificando demais, tá? Se você for estudar a fundo, não é bem assim como eu estou falando, é só para mostrar a transição de um estado de caos, né? De um estado aleatório para um estado muito organizado. E a epilepsia é excesso de organização. Tá? Então, é, é, o que que a gente pensou? Tá? Deixa eu parar aqui, mas agora eu vou compartilhar a tela toda. aí você tem que botar aí de novo, Adriana, faz favor. Botar. Estão vendo? Estão vendo a minha tela? Uhum. Estão vendo a imagem do cérebro aí e as duas orelhas? Sim. Tá. Então, qual foi a nossa ideia? Foi criar um estímulo que é estéreo, então, ele, é, ele entra numa orelha diferente do que é da outra orelha, ele tem estalos que são embaralhados, eles são não sincronizados, ao entrar na orelha, ele vai seguir pela via auditiva, né, vai para o cérebro e ele vai fazer o quê? Ele vai desorganizar aquele excesso de organização, ele vai embaralhar, né, ele vai impedir ou diminuir a chance do cérebro ficar muito organizado, do cérebro a entrar no estado de epilepsia, tá, então, esse som se chama ANPS, tá, vem da sigla em inglês, Acoustic Non-Periódic Stimulation, e o ANPS foi desenvolvido aqui no meu laboratório e nós patenteamos ele para evitar que a gente depois tenha que pagar para usar, se vem um espertinho de fora, pega a nossa ideia, patenteia, aí a gente tem que pagar para usar, nós que fizemos tem que pagar para usar, a ideia de fazer a patente é para garantir isso, né, para garantir a nossa liberdade, tá, então, eu fiz essa patente, isso está garantido e isso, aí, o que que nós precisamos, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos recrutando, nós estamos recrutando pacientes com epilepsia refratária, então, esse aqui é um folderzinho que a gente coloca no Instagram e que a gente vai mandar para vocês e pede muito para vocês repassarem, ele pergunta, você tem epilepsia refratária? Então, pensando nas pessoas que têm crise, mesmo tomando medicamento, e nem todo mundo é indicado para cirurgia, mesmo, né, às vezes a cirurgia resolve, tá, Hércules que sempre defende essa bandeira e é importante, Hércules, só que nem todo mundo consegue ir para a mesa de epilepsia, de cirurgia, e aí, tem gente que faz cirurgia e ainda depois volta a ter crise, né, bom, o que que nós estamos fazendo? Nós temos essa pesquisa que tem aprovação pelo Comitê de Ética, Ministério da Saúde, para recrutar pacientes com epilepsia refratária, pessoas com epilepsia refratária, se cadastrarem com os meus doutorandos, tá aqui o e-mail e telefone do Igor, que tá sendo responsável pelo cadastramento desses pacientes, e aí, Igor faz uma pequena entrevista, verifica se realmente a pessoa é refratária, se enquadra, e aí, fornece aplicativos, a pessoa baixa o aplicativo de celular, são dois sons, ela baixa o primeiro aplicativo, escuta por um mês, três vezes ao dia, 30 minutos, se no começo ela, isso ficar, for difícil pra ela, ela pode começar com um tempo menor, ela pode começar com cinco minutos, aí depois aumenta pra sete, depois pra dez, mas o objetivo é chegar três vezes de 30 minutos, de manhã, de tarde, de noite, agindo para impedir que o cérebro entre na epilepsia, tá, então o som, ele tá aí pra tentar bloquear, né, para impedir que, como se fossem aqueles metrônomos, embaralhar os metrônomos, pra que eles não sincronizem, então a pessoa tem que ouvir o som como se fosse um remédio, o remédio você tem que tomar naquela hora, o som tem que ouvir naquela hora, tá, nós já temos relatos de que esse som tá ajudando até cães, já temos relatos de pessoas com cão epilético que perguntou, posso ouvir o som? Eu falei, pode, e quando a pessoa começou a colocar o som no cão, o cão parou de ter crise, só que depois as pessoas vão esmorecendo, ah, tô com muita coisa pra fazer, ah, aí parou de dar o som no cão, o cão voltou a ter crise, né, e outra coisa importante nessa pesquisa é que quando o paciente entrar em contato com a gente, ele precisa conversar com o seu médico e tá consciente pra, pelo menos por dois meses que são, que é a duração da pesquisa, tentar o máximo possível não mudar o medicamento, não trocar dose, não trocar medicamento, pelo menos durante a pesquisa, porque a pesquisa, ela precisa que a pessoa esteja estabilizada, tendo aquelas crises dela com aquele medicamento, não vai parar o medicamento que o médico passou, tá, vai continuar tomando medicamento, só pedimos para ter essa conversa com o médico e tentar não mudar por dois meses só, escuta um som, depois escuta o outro som, eu tô testando dois sons diferentes, eu quero saber se um é mais forte que o outro, se os dois são iguais, tá, e a pessoa, o aplicativo, ele já mostra, é, é, como, é, você já preenche o aplicativo, teve crise hoje, qual a pessoa vai ouvir todo dia, ela já preenche no aplicativo se ela teve ou não crise, e isso é enviado depois para a equipe de pesquisa, a pessoa, é, só ela abrir o aplicativo e responder três perguntinhas se teve crise, se a crise foi muito intensa, pronto, é uma coisa pouca, é totalmente gratuito, o aplicativo é leve, ele não, ele não atrapalha o celular, tá, mas o som do aplicativo tem que ser escutado com o fone, porque uma orelha é diferente da outra, tá, é, esse, esse som, é, então, esse, esse é o básico que eu queria conversar com vocês, quero saber se alguém tem alguma pergunta, eu poderia falar muito mais coisa sobre o cérebro, sobre de onde veio esse som, tá, mas eu, eu vou tentar hoje não ser muito técnico, é, que eu quero que essa mensagem que eu passei agora fique gravada para que ela seja, para que ela não seja esquecida, para que ela possa ser direcionada para o maior número possível de pessoas, tá, no Brasil ou fora dele, então, basta a pessoa entrar em contato que a gente passa o aplicativo e, é, nós precisamos de um N bom, de um N grande, que as pessoas realmente levem essa pesquisa bem a sério, porque se a gente tiver um resultado positivo, né, isso vai possibilitar que ela seja direcionada para, para mais pessoas, tá, então, é, eu queria ouvir se vocês têm alguma pergunta, alguma, alguma dúvida, para que isso que eu falei até agora fique bem claro, bem gravado. Professor, eu queria aproveitar, por favor, as pessoas, falam o que que é o N, N é o número de pessoas que vão participar da pesquisa, como voluntários, isso. Sim, eu preciso de um N grande, eu preciso de bastante gente participando. Tá, e, eu queria ver, por favor, para colocar no chat, porque o número, os contatos aqui, que estão bem, bem pequenos, seria interessante para a gente poder visualizar e ter mais acesso. Essa pesquisa, professor, é, esse som é encaminhado, o senhor falou que a gente pode ter acesso pelo celular, qualquer celular, por exemplo, tem o WhatsApp, não é isso? qualquer celular, não tem que ter uma memória grande, nem nada. Não, não tem que ter memória grande, deixa eu pegar aqui o, o número, eu vou colocar aqui. e, pode perguntar? Pode, pode perguntar, eu estou pegando o número aqui para perguntar. Deve, deve, dona Denise. Pode, pode, pode perguntar. É muito interessante, até para a gente saber, por exemplo, é importante que esse som, então, seja ouvido, igual a gente faz o uso da medicação no horário correto, com a periodicidade correta, não é, professor? É. E faz a diferença, não é? É como se fosse um condicionamento do cérebro. Sim, é mais ou menos isso. Ele tem que ser levado a sério, porque, é, coloquei aqui o telefone que eu vou ver agora, né? eu vou ver agora. Aham, eu vou ver. Eu acharia interessante, professor, o senhor mandar no grupo da gente, da nossa live, esse folder, porque aí cada um teria ele, distribuiria nas redes sociais, e via WhatsApp, é, porque aqui realmente isso vai ficar meio, meio confuso para o público poder ter acesso. Tá bom, eu estou fazendo isso. Então, vou respondendo e fazendo isso. Então, veja, é, é isso mesmo. É, a pessoa precisa é, é, levar com, com seriedade. É, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que ouvir, porque, é, como ela está recebendo isso, de, é, um grupo de pesquisa, né, ela não está ouvindo isso do seu médico. Então, quando é o médico que fala, parece que as pessoas, é, prestam mais atenção, levam mais a sério, né, aí às vezes fica, mas, poxa, que história é essa? É um som, que negócio mais esquisito. É, mas a pesquisa é assim, ela, a ideia é trazer coisas diferentes, é, é, esse som não surgiu do nada, tá? Ele, vou perguntar, como o senhor chegou nessa, nessa fonte aí? Eu coloquei o, o folder no zap, tá gente? Coloquei o folder no zap. Obrigada. Veja, eu, é, não criei esse som do nada, esse, na verdade, é o trabalho de uma vida, né, porque, desde o meu, é, mestrado, doutorado, especialmente final do meu doutorado, lá em Ribeirão Preto, lá na USP, eu, é, comecei a estudar como que o cérebro se protegia, das epilepsias, o chamado sistemas anticonvulsivantes endógenos, eu comecei a estudar isso em ratos, eu trabalhei com ratos muitos anos, a minha vida inteira eu trabalhei com modelos de epilepsia em ratos, eu causava crise convulsiva nos ratos, tentava bloquear, né, e, é, aí eu acompanhei o resultado da pesquisa, é, do professor Márcio Moraes, que ele aí da UFMG, e do então aluno dele, é, Vinícius Rosa Cota, Vinícius, hoje, é professor da Universidade Federal de São João del Rey, e eu fui na banca de um aluno de Vinícius, eu fui numa banca de doutorado, de um aluno de Vinícius, e que ele usava um padrão aleatório, de estimulação elétrica, ele colocava eletrodos no rato, e dava choques elétricos no rato, aleatórios, e o rato não tinha crise, ou seja, ele tava interferindo com esses metrônomos, que eu mostrei pra vocês, tá, eu saí da tese maravilhado, pensei, poxa, isso daí ia ser muito massa, mas como que vai fazer, pra botar eletrodo nas pessoas, como é que você vai ficar dando, o estímulo elétrico dentro do cérebro das pessoas, e o risco de infecção, isso é muito caro, aí eu pensei, tinha que ter uma forma não invasiva, de fazer esse mesmo tipo de estimulação, e quando eu tava em Confins, quando eu tava no aeroporto, esperando o avião, eu tive o Insight, eu me veio a ideia, poxa, o som, o som é uma forma de estimular o cérebro, quando a gente escuta uma música alegre, a gente se mexe mais, dança, aqui em Recife, tem uma música maravilhosa, um frevo, que eu voltei em Recife, que fala que o frevo entra pela cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé, o que isso quer dizer? Essa música é muito sábia, tem fisiologia nessa música, você escuta o frevo e você já começa a frevar, se mexer, você escuta o samba, você começa a sambar, a música é importante, o som é importante pra ativar o cérebro, e aí, quando eu pensei nisso, eu falei, pô, a gente tem que fazer um som igual a estimulação de Vinícius, mas ao invés de ser com estímulo elétrico, vai ser com som, e tem que ser diferente de um lado pro outro, porque a gente tenta saber, o nosso sistema nervoso compara a informação de uma orelha com a outra, por quê? Por quê, Adriana, que a gente compara se um som vem de uma orelha ou da outra? O que isso nos diz? se tiver, se tiver, se tiver num quarto escuro, Oi? Se tiver num quarto escuro, e caiu um objeto no chão, você vai usar a tua audição pra quê? Pra escutar aquele ruído, né? O lado que ele caiu, o lado que ele caiu. O lado que ele caiu. O nosso cérebro tem dois lados, né? E cada lado, eu penso assim, cada lado funciona de uma maneira, então, eu acho que pra escutar corretamente esse som, precisa utilizar os dois lados do microfone de ouvido pra que ele saia e atua como a gente quer ver esse resultado, ou não, eu tô errada. É isso sim, a gente, se você tiver num quarto escuro, e você escutar um barulho, você vai usar, comparar o ruído que você escutou por uma orelha com o da outra, pra saber de onde é a fonte. De onde tá vindo esse som? Então, o nosso cérebro faz isso, ele compara a informação de um com a outra, então, quando eu dou uma informação diferente e embaralhada, ele tenta comparar, mas aí, ele se desembaralha todo, entendeu? É assim que funciona. Zonas sonoras. A Neide falou aqui, zonas sonoras. É, então, é isso. Então, Então, aí... Super interessante essa pergunta. E as crianças poderiam participar, professor? Pode, pode. A gente vê tanta criança com epilepsia refratária, que é muito difícil, né? Deixa eu... Eu vou dar em primeira mão pra vocês aqui um resultado que ainda não foi publicado, que eu tô escrevendo o artigo. Vocês devem se lembrar da triste história da microcefalia aqui em Pernambuco, né? Todo mundo se lembra dessa história, né? Essas crianças... nós temos casos, assim, muito sérios e isso sobrou pro Brasil todo, né? Na verdade, aqui em Minas, a gente tem muitos casos mesmo, e é muito difícil. a gente fez uma parceria com a Fundação Altino Ventura, que é a fundação que ajudou essas crianças, né? E uma fisioterapeuta de lá deu o som pras mães das crianças com microcefalia e reduziu as crises. Essas crianças com microcefalia, não tem nada, nada, não medicamento que faz essas crianças porque o cérebro é pequeno. ainda é um N pequeno, mas nós já temos esses dados. Reduziu... Então, em crianças, com microcefalia que estão cinco anos. Graças a Deus. A gente tem isso estatisticamente significante, eu estou escrevendo a publicação, tá? Graças a Deus. Então, é... Mas, assim, não é uma coisa fácil porque... De novo, ah, mas um N pequeno, né? Então, tem um N de... começaram 13 crianças, aí nove terminaram porque algumas saem, né? Mas, assim, foi a redução, houve redução. Isso a gente computou, né? Na severidade das crises. Então, é... Veja, gente, eu estou colocando o seguinte, eu não quero criar falsas esperanças em todo mundo. Esse som ainda está em teste. Eu só peço a colaboração para que a gente teste ele e veja se ele funciona. Se ele não funcionar, nós vamos pensando em uma outra coisa. Aí é, por que que não funcionou se ele não funcionar? Eu não sei. Eu só vou saber se tiver um número grande de pessoas. Por isso que eu preciso que isso seja divulgado e a pessoa não precisa pagar nada, é só pelo WhatsApp fazer o contato e receber o aplicativo e que ela seja, que ela tenha a seriedade de tocar pesquisa. Porque se ela disser não funcionou, mas ela mesmo não aplicou o som, se a pessoa não aplicou, ela fica com vergonha de falar que não aplicou, ficou com preguiça. Ela fala, não, não funcionou não. Isso vai impactar porque eu vou computar lá e falar, não está funcionando. e às vezes é uma pessoa que largou no meio do caminho. O professor... Isso tem implicações sérias, tem que ser uma coisa em equipe. O professor, para essa paciente participar, ele precisa de algum tipo de exame, apresentar, ajuda ele a apresentar um exame? O meu aluno pergunta se ele já tem o laudo de epilepsia, se ele tem exames. Aí, isso certamente ajuda porque ajuda para que a gente saiba, para que a gente tenha certeza de que realmente nós estamos tratando com uma pessoa com epilepsia. Porque pode alguma pessoa engraçadinha entrar lá e as pessoas não passam trótipos, bombeiros? A pessoa tem coragem de pegar o telefone e passar um trótipo SAMU, mobilizar uma ambulância para um lugar que não existe e deixar de atender alguém que precisa se as pessoas fazem isso. Então, se a pessoa não tiver, mesmo assim, a gente vai incluindo na pesquisa, mas quando ela tem, isso para nós é muito bom, porque ajuda até para eu mostrar para outros pesquisadores, olha, minha pesquisa é séria, porque senão ninguém vai acreditar em mim. então a gente pede sim, laudo, pede exame para a pessoa escanear e mandar. Se ela não conseguir, tudo bem, eu não vou deixar de dar o som para ela, mas se ela tiver, para mim, é muito melhor, tá? Mas isso, a pessoa fala para conversar com o meu aluno que já está instruído para lidar com esses caras. Porque se fosse nos tempos normais, eu sei que o departamento de neurodínâmica tem acesso a um equipamento, que vocês aí realizavam o exame e ainda dava esse laudo fechado para a pessoa que não tem esse laudo fechado de epilepsia, que acontece em muitos casos, principalmente aqui no estado. O equipamento que a gente tem é melhor que o do hospital, na verdade. São 64 canais, um EEG maravilhoso, e tem um EEG de alta resolução, porque a pesquisa continua, a gente está descobrindo onde esse som age no cérebro, mas eu não vou nem falar isso aqui, isso é uma coisa muito mais técnica mesmo. Posso, se vocês tiverem interesse, posso montar uma outra live. Oi, Hércules. Você sabe a minha posição com relação a expandir o teu trabalho. Eu te falei e é bem interessante. Por exemplo, se a intenção é expandir, é aquela história que eu disse. Eu vou ter que ir um dia, não sei se contigo, com a Adriana, se ela vai ter tempo, e a gente fazia Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhões, Serra Talhada, Petrolina, Oricuri e Aralipina. Qual era a intenção? Só um exemplo, a gente sairia agora em março, fale essa cidade, e deixava em cada cidade 30 ou 40 pessoas com epilepsia em contato com o secretário regional, estou falando de região, entendeu, doutor Marcelo? São secretarias que comandam 10, 20 cidades. Aí, em outro momento, com 20 dias após, 15 dias, 30 dias, aí disse eu, senhor e Adriana, o senhor com todo aparelhagem, se fosse o caso, não sei se seria, e de uma vez só, em 7 dias, a gente atenderia 210 pessoas, aí o senhor sim, vai ter uma conclusão perfeita, se a coisa funciona ou não. Não tem outra saída, porque eu estou a 16 anos no mundo da epilepsia, ministro da saúde não dá atenção a nós, secretário de saúde não dá atenção, político muito menos, então tem que ser nós mesmos dar a cara a bater, se for esperar que alguém divulgue, isso não vai chegar a lugar nenhum, é aquela história que eu te disse, vamos visitar a secretaria regional que comanda as demais, aí eu creio que o seu trabalho vai ser reconhecido, e aí o senhor vai ter chance de atender 210 pessoas. Isso é muito bom, com certeza, eu estou estudando essa possibilidade, eu estou vendo, pelo certo caso, que eu consigo fazer um trailerzinho, né? Doutor, professor, e pessoal, deixa eu passar umas perguntas aqui do grupo que está lá no Facebook, tá? Tá. Vamos ver aqui, Ronaldo Lopes, estudo, muito bom, fantástica pesquisa, Gisele Alencar, ela pergunta, olha aqui, está aí na tela, o senhor está lendo? Sim. Uma iniciativa fantástica, inovadora, é a ciência chegando de fato e as pessoas de forma acessível, parabéns. Deixa eu ver, meu caso, interessante ressaltar que um colega de Manaus que me indicou em dezembro do ano passado, a Vanessa Arruda, sua paciente também, conheci ela hoje, a Viviane Sperg, que é a presidente da federação, obrigada, Viviane, Helena Ferreira, isso só funciona para epilepsia refratária ou posso usar mesmo sob controle? Helena, minha cara, Helena, minha cara, eu, na pesquisa, o que que eu acho? eu acho que ele não funciona só para a refratária, não. A minha hipótese é que se a pessoa está sob controle, mas ela está tomando 750 miligramas, lá, vou para o ano, não sei, é possível, é possível que se ela usar o som, talvez ela possa reduzir para 500, 250, mas eu não fiz esse estudo ainda, eu não posso te responder, é só, estou respondendo o que eu acredito, e essa é a segunda etapa da pesquisa, porque primeiro, eu estou começando com quem é refratário, com quem não tem mais jeito do que fazer, tá? Então, nós, nesse momento, estamos recrutando pessoas refratárias, eu não estou com autorização do comitê de ética para dar o som para pacientes não refratários, então, por esse motivo, e porque eu sigo a legislação, essa é uma pesquisa oficial, não é pesquisa clandestina, é uma pesquisa com relevância científica, eu, com dor no coração, acabo não aceitando pessoas não refratárias, mas eu digo, continue em contato, assim que a gente fechar esse grupo, nós vamos escrever um outro projeto, justamente, para pegar pessoas não refratárias, mas para conseguir baixar a dose delas, porque todo mundo sabe os efeitos que tem do medicamento sobre a pessoa, reduz o aprendizado, aí o médico com medo da pessoa ter crise e enche a pessoa de medicamento, entendeu? Então, a minha opinião é que sim, minha resposta, ainda não estamos aceitando por questões éticas de experimentação, tá? Mas quero fazer isso no futuro, quero fazer isso no futuro mesmo. Professor, isso, paciente que não fala, paciente que não fala, pode fazer os aplicativos, sim, nós tivemos um caso que chegou um autista, menino autista, 13 anos, grave, e a epilepsia, comorbidade do autismo, o menino não falava, ele não via vídeos, ele andava com os cabides só, e ele era muito agressivo, hiperfagia, para conseguir conversar meia hora comigo, o pai precisou comprar uns 3, 4 salgadinhos para deixar ele quieto, ele saia batendo no par, então, caso assim, muito, muito grave, e esse menino se internava todo mês para ficar 6 dias na UTI, ele tomava 4 anticolocivantes por dia, e mesmo assim, uma vez por mês, ele ficava 6 dias lá, tomando doses cavalais, altíssimas, dentro de combustível, aí eu fui na UTI onde ele estava, eu fui na UTI, falei, olha, desenvolvi um som, posso dar, aí o médico falou, não, que história é essa, que som, nada, não, não vai dar nada no meu paciente, então tá bom, eu não ia brigar com o médico lá, na UTI, brigar com o chefe da UTI, não, tem que respeitar o trabalho dele, ele não conhece o meu ainda, mas tem que respeitar, né, aí, depois que a mãe saiu da UTI, ela mandou um zap, falou, olha, testa esse som aí, cara, o menino ficou 3 meses sem internar, e quando internou, ele internou por 3 dias e foi muito mais leve, então, é, ele não deixava colocar o som, a mãe colocava o som quando ele dormia, quando ele dormia, ela colocava o som, e aumentando o volume, ah, que legal, é porque ele, eu queria saber até porque, no caso do autista, essa situação, então, quando ele dormia, a mãe colocava o som, mas a mãe colocava 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, vocês sabem, mãe de autista, é, é bem, né, controlada, ela, 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 ela botava 3 vezes por dia, certinho, e o menino, reduziu pra caramba. Pois é, e essa, essa, desculpa, como é uma, uma pesquisa, qual que é o, o tempo, até vai, vai poder, é, falar sobre esse, essa pergunta que foi colocada agora, por quanto tempo, qual que é o tempo definido para a pesquisa, para fazer essa, essa avaliação, e depois talvez passar para uma segunda etapa, como que é, professor? É, gente, olha, o tempo da pesquisa, é, são dois sons, né, diferentes, eu estou testando, então é um mês cada um, mas, depois que, depois que acaba, se a pessoa quiser, e ela pedir, na verdade, o aplicativo já fica com ela, eu não vou, eu não vou pegar de volta, nem tem como, se pudesse, eu não faria isso, eu não, eu não desligaria uma coisa que está sendo bom para a pessoa, isso seria antiético, e eu não, não faria isso, então já fica com ela, mas eu peço que naqueles dois meses, ela faça certinho, para eu poder comprar meus resultados, né? Na verdade, acho que é bom a gente esclarecer, né, como é um projeto de pesquisa, é acadêmico, que tem toda a questão ética e tudo, é sério, né? As pessoas também vão assinar um termo de compromisso, de consentimento, para depois as pessoas não assustarem, falar, ah, ele não falou nada, vai vir um documento aqui. Você lembrou muito bem. Isso é importante, que não é só que ela vai receber um termo de consentimento, se é menor de 18 anos, o responsável vai assinar, e ele se compromete... Com a fé, né, Denise? Você foi do comitê de ética também, né? Eu não sei se comitê de ética em pessoas da faculdade de ciências médicas. Então, por isso, porque o TCL é muito importante, e as pessoas podem assustar, falar, ah, o professor não falou, e agora eu vou ter que assinar. Assinar, o que que é isso? E lá vai estar claramente dizendo, é gratuito, que o aplicativo vai ficar com a pessoa, e também não tem nenhum efeito colateral, que pode ter algum incômodo, mas é que pode ser... Então, essas coisas, as pessoas também, é importante que elas saibam, né, professor? É importante. É. Você tem razão, ou Denise, né, que as pessoas vão ter que assinar um termo de TCL, que é o termo de comprometimento, né? É livre esclarecido, consentimento, termo de consentimento, livre esclarecido. E assim, como é um som que vai mexer com o cérebro da pessoa, não é impossível que a pessoa sinta alguma tontura, isso não é todo mundo que relata, mas algumas pessoas relatam, que sentem uma pequena tontura, né? Porque está mexendo em áreas do tronco, e cefálico, e áreas que controlam. Mas nada grave, nada grave aconteceu, e as pessoas que sentirem isso, a gente recomenda ela ouvir pouco por dia, e aumentando aos pouquinhos, né? Você está coberta de razão, Denise. A Valência... Eu faço contato com vocês, né? Vocês vão estar sempre com contato disponível 24 horas, com absoluta certeza. 24 horas, e toda semana... Para eles terem a segurança, né, professor? Sim. A gente precisa, não adianta, assim, faça aí as viagens e tudo, mas vai precisar de um tempo para que as pessoas, aí os dois meses, para que elas passem pelo processo de pesquisa, e valide essa pesquisa maravilhosa, assim, que a gente tem muita expectativa de um benefício tão impressionante, que é possível, né? A gente vê que o som mexe com a gente. Mexe com a gente. Pode, né? É. Estou vendo duas perguntas aqui. Vanessa, Ruda. Vanessa, ela já está em contato com a gente, só que ela... foi necessário para ela uma mudança de medicamento. Então, ela foi reteada da pesquisa, temporariamente, ela está fazendo uso de canabidiol, mas até eu disse para ela hoje que se ela já estiver estabilizada, que mesmo que o canabidiol tenha reduzido, se ela ainda tiver crise, ela pode voltar a participar da pesquisa e falar, né? Para manter, tentar manter essa dose que ela está do canabidiol igual pelos dois meses, tá? Eu estou vendo uma outra pergunta aqui no chat. Eu cheguei a tomar só 600 miligramas de oxicabamazepina, que é a Nancy, né? Mas desde 2018 voltei a ter crise. Então, hoje ela está com 1.200. Ô Nancy, quem sabe mais para frente, ao usar o som, você pode voltar para os 600, tá? Mas isso tem que ser trabalhando junto com o seu médico. Jamais parem de tomar o medicamento porque estão fazendo parte da pesquisa. Não pode. Eu não estou falando isso, não estou autorizando isso e não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês fiquem do jeito que estão. O médico passou lá, 600, 800, seja lá quanto for, você está tendo crise, então você fica com aquele mesmo medicamento. Não é para tirar o medicamento, tá? Vanessa, o melhor momento para retomar é quando você estiver estabilizada. Ah, eu agora estou tendo duas crises por mês, cinco crises por mês, não sei. Quando já estiver estabilizada, pode voltar, né? A Neide perguntando se precisa de um exame de polisonografia. não é necessário, não. Se você tiver, pode mandar para nós, mas não é não é obrigatório ter, não, tá? Luísa Pires, gostaria de saber se as pesquisas são para quem está tendo crise com frequência, para pessoas que têm alguns, que têm alguns meses. Minha filha passou 11 meses e de repente aparece. Veja, para ser incluída nessa pesquisa, ela tem que ser pessoas que têm crise relativamente, um número relativamente alto, porque isso é a minha linha de base. Eu vejo que a pessoa tem quatro crises por mês, seis crises por mês, né? Aí, ao tomar o som, ao começar a fazer uso do som, eu vejo se o som aumentou ou diminuiu. Agora, uma pessoa que fica 11 meses sem ter crise, aí depois ela tem, aí depois fica mais 11 meses, isso realmente vai ser difícil participar da pesquisa, porque eu vou perder o controle. Nesses 11 meses sem crise, eu posso não ver nada e achar que é o som, mas no fundo é o próprio cérebro da pessoa. Tá? Então, nesse caso, o meu aluno vai falar não é elegível para participar da pesquisa. Tá? É para esse momento. mas a gente pode estudar alguma coisa, tá? Aqui, essa aqui, essa aqui, é verdade que as batidas binaurais podem induzir crises? Veja, só, antes de passar para o Gustavo, o Gustavo quer fazer uma pergunta, veja, o que é batida binaural? é bem parecido com o meu som. O meu som não é uma batida binaural. O meu som parece binaural, mas não é. A batida binaural, ela é diferente. Ela é um tom puro de um lado, 400 hertz, por exemplo, e do outro, 420. Dois tons puros. E quando a pessoa escuta, ela cria um, uma batida dessa. O meu som não é batida binaural. E sons binaurais, batidas binaurais, podem dar crise, ao menos em teoria, porque eles sincronizam o cérebro. Fica bom, 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 bom. E batidas binaurais, mexem, alteram o cérebro, isso está comprovado. Então, o que eu recomendo, quem é epilético, não fique ouvindo batida binaural, que sai pela internet aí, sem nenhum critério. Porque não é impossível que você seja, aquilo pode sincronizar, o teu neurônio já tem uma tendência a sincronizar. Um exemplo disso, são epiléticos, pessoas com epilepsia, que tiveram crise assistindo Pokémon. Então, aqueles flashes de luz do meio do desenho, sincronizaram o cérebro, a pessoa teve. Então, eu tomaria muito cuidado com tons binaurais. Tem empresas que vendem isso. Eu entrei em contato com a empresa uma vez e falei, vocês não têm medo de estar dando crise? convulsivo nas pessoas. Não, mas a pessoa não respondeu, porque ele ganha dinheiro vendendo tom. Eu me preocupo com isso, tá? Gustavo, diz aí. Oi, tudo bem, Marcelo? Como vai? Primeiramente, gostaria de lhe parabenizar pela iniciativa. Enfim, posso dizer aqui que nós que temos, que convivemos com pessoas que têm epilepsia ou que contêm essa condição de vida, a gente está sempre procurando tratamentos alternativos. uma pergunta que já foi feita, acho que duas vezes, se não me engano, perdão, esqueci o nome da pessoa que fez, eu não notei aqui, peço desculpas. Enfim, mas é que foi, porque lhe perguntaram e o senhor já respondeu que foi sobre, que só pode, atualmente, com epilepsia refratária. Já entendi isso daí. mas realmente o senhor acaba mexendo com muito, com a nossa, com a vontade de a gente querer tentar uma nova perspectiva de melhora, porque eu tenho certeza que essa sua pesquisa futuramente vai ter uma amplitude muito grande, uma demanda gigante, não só de, porque entendi sobre refratária, mas existem diversos tipos de outras epilepsias e, por exemplo, mesmo, que mesmo tomando remédio a gente tem, continua com crise, né, e eu particularmente, eu, enfim, eu tô, enfim, eu tenho, eu tô de, teoricamente, digamos assim, estabilizado, mas, eu, a minha, o meu tipo de crise é que eu sei que eu sempre vou ter. Como? Se vier o gatilho, se vier o gatilho que a gente diz que é o estresse, que é, enfim, muitas informações do dia a dia e tal, eu tenho, não adianta antes dormir, quando relaxa, então, enfim, eu fico ansioso, estou ansioso, na verdade. Ansiedade é gatilho, ansiedade é gatilho. Nem falo de ansiedade que eu sou, enfim, por isso que eu trato, me trato, enfim, trato a minha saúde mental, faço muita meditação pra dar uma relaxada. Mas não, mas... Você não fez neurofeedback? É, mas não, mas na verdade, esse, eu, na verdade, eu, o que eu quero dizer, estou ansioso pra que seja liberado futuramente, porque eu vou querer usar, vou querer utilizar, e tenho certeza que muitas pessoas que muitas pessoas também terão essa perspectiva a partir do momento que tenham conhecimento do seu trabalho. O João, eu queria só fazer agora um, pegar o gancho que o nosso João Hércules já comentou. Parabéns, João, por você ter dito da necessidade de correr locais, regionais, pra poder captar pessoas com epilepsia, porque não vai, se depender do censo federal, isso não vai acontecer, então depende da gente mesmo. Então, enfim, o que a gente pode fazer é isso aí, cada um compartilhar, enfim, nas suas áreas regionais pra poder enriquecer a sua pesquisa que vai ser benéfica pra todos nós. Muito obrigado, doutor. Eu tô pensando em fazer um trailer. Doutor Marcelo, Adriana, Gustavo, Denise, eu quero até aqui com muita tristeza dizer a vocês que vou ter que me ausentar, porque oito horas eu tô indo com o aniversário de minha irmã, mas eu queria chamar a atenção de duas pessoas. Você, Gustavo, fala comigo no PV, que tu tem uma palestra comigo lá no início de abril, não é isso? No Congresso de Longevidade. E, doutor Marcelo, o senhor já sabe a minha posição. Eu tô aqui pra ser um vaqueiro. O que é que um vaqueiro faz? Corra atrás de boi. Serei seu vaqueiro atrás de pessoas com epilepsia no pernambuto. E eu queria que a Adriana fosse comigo. Não sei se o Marcelo vai liberar, né? Mas a Adriana é uma guerreira, tá de parabéns, Adriana. Eu tenho que dar um abraço em você, tô devendo. Denise, que saudade da nossa Minas Gerais, né? Mas vou ter que me ausentar e encerro dizendo, a epilepsia não é contagiosa. contagiosa é o preconceito. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigada, João. Parabéns, João. Belas palavras. Eu quero ver se eu faço um trailer de neurociência e você vai dirigir o carro, cara. Você que vai andar com esse trailer aí. Pode contar comigo. Um abraço. Tchau pra vocês. Um abraço. Tchau. Mas é isso aí, Marcelo. Pode chamar a gente quando o senhor precisar. Estaríamos sempre à disposição. muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Eu só, pela tua fala, me fez lembrar a relação com a ansiedade. Saiba que a doutoranda e eu aqui preciso agradecer em público, sabe, toda a minha equipe. Porque sem a minha equipe eu não ia conseguir fazer nada. Tá? Então, especialmente, Marília, Marinho de Lucena, que é a minha doutoranda, ela fez o mestrado comigo e está acabando o doutorado. E Igor Tchaikovsky Mello, que também fez iniciação científica, mestrado comigo e está acabando o doutorado. Tá? Graças a esses dois pilares aí, né? E eu tenho que agradecer também a Vinícius Rosa Cota, a Márcio Moraes, Norberto Cairasco, porque eles foram os gigantes dos quais eu subi nos ombros. Ninguém faz as coisas sozinho. Eu também subi nos ombros de gigantes. Então, graças a muito experimento com ratos lá, feito por Vinícius, por Márcio Moraes, por Norberto, eu cheguei a essa conclusão, a essa ideia sobre ombros de gigantes. E os meus alunos são fantásticos. Eles vestem a camisa, se arriscam e vão embora porque eles são comprometidos. Mas o que eu quero dizer é que a primeira ideia do projeto de Marília, do doutorado dela, era tratar a ansiedade dos epilégios. A gente está atento a isso. Me chama, pelo amor de Deus. Me chama. Ao tratar a ansiedade, a ansiedade é porta. É porta para a crise neurótica, para a crise de esquizofrenia. Se a pessoa tiver propensão, não é todo mundo que vira esquizofrênico. Tem um substrato neurótico por trás. É verdade. O que eu faria para você, nesse momento, se possível, até em pandemia, mas fazer relaxamento e neurofeedback. neurofeedback. Essa é a outra área que eu estou estudando, que é muito interessante. Biofeedback e neurofeedback. Eu vou dar uma procurada. Biofeedback e neurofeedback é outra linha que eu tenho feito porque você reduz a ansiedade que você tem. Ela pode ser medida como oscilação rápida na região temporal. Então, a gente faz o mapeamento cerebral e vê como é que é o teu cérebro. se o teu cérebro é rico ou faltam ondas lentas, se tem muita onda rápida, possivelmente você tem muita onda rápida temporal. Só de conversar com o teu, já estou imaginando o teu cérebro como é que é. Deve ter muita onda rápida temporal. E isso, quanto mais você fica ansioso, essas ondas rápidas temporais podem facilitar ter a crise. Então, a ansiedade é uma porta aberta. E aí, em função disso, a gente está investindo também em neurofeedback, que são tratamentos não farmacológicos. Que você coloca eletrodos e você joga um jogo. Assiste um filme, por exemplo. E se você reduzir a oscilação do cérebro, o filme passa. Se você não reduzir, o filme trava. Como você quer ver o filme, você muda o teu cérebro. É condicionamento. Então, o neurofeedback é outra ferramenta muito interessante, que assim que eu tiver tempo, eu quero fazer o neurofeedback nos pacientes. Na verdade, com essa pandemia, está tendo uma pandemia de ansiedade. É verdade. É. Pode ser mesmo. Se me permite, só para pegar esse gancho agora, falando sobre a ansiedade e a pandemia. Realmente, enfim. Bom, eu, particularmente, sempre me controlei muito devido à minha ansiedade. Então, na pandemia, enfim. Mas estou sensível na pandemia. Mas a gente está passando por isso. Enfim, vamos lá. Mas, é... Enfim, vou agradecer a sua atenção. Enfim, só de a gente saber que tem alguém aí por trás pesquisando e lutando para que a gente faça, tenha uma qualidade de vida melhor. A gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigado, doutor. A gente está se forçando. O que eu posso te dar é um feedback. Qualquer coisa relacionada à respiração, por exemplo, também melhora muito. Eu controlo muitas crises. Por exemplo, em diversas vezes, estou em locais que eu sinto que a crise está vindo. Então, através da respiração, eu consigo, pelo menos, ter, às vezes, um local mais seguro para que eu não possa me machucar, quer dizer, tem diversas formas das quais eu faço para que eu controle da melhor forma possível. Enfim, mas é... E a forma sensorial é espetacular que vai estar sendo a sua pesquisa. Bem, Izzy. Ok, Gustavo. Obrigado. Sim, é super importante. Primeiro, não é um método invasivo, né? É um método que já está liberado para fazer uso em criança, significa que tem uma segurança. Acho que o professor Marcelo está no caminho muito importante e que, com certeza, tudo leva a crer que a gente vai ter sucesso. e o caso das crianças com microcefalia, né? Que a epilepsia é uma comorbidade que causa muitos transtornos. As crianças com excesso de medicação é muito, muito difícil, muito, muito mesmo. e eu acredito que a gente pode trabalhar, sim, junto às associações na... Sinceramente, acho que com essa pandemia eu já estou tão acostumada a ficar dentro de casa que eu acho que a questão a... 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 a internet tem ajudado muito já que esse... esse som pode ser repassado pra... por... pelo... pelo WhatsApp ou por um outro... um aplicativo ou tudo as pessoas têm, inclusive, mais segurança. Não é nada que exija um contato direto pra que as pessoas não... pro professor tenha acesso aí a um maior número de pessoas, né? Eu acho que com essa live da Adriana que já está sendo compartilhada com nós, né? É... nos diversos estados aí e pode ser ser vista depois eu... eu torço muito que o senhor consiga o maior número de pessoas pra participar para ver se minha irmã tem interesse a marxia de epilepsia refratária eu acho que é uma possibilidade importante e a gente vai aí torcendo pra que os resultados sejam muito positivos e que tenha outras etapas a questão da ansiedade é o cartilho assim é... um grande número de pessoas com epilepsia refratária, né? É o que incomoda demais Parabéns aí, professor E é o que eu tenho pra... E é o que eu tenho pra falar pra esse grande amigo esse cientista esse pesquisador, né? Que a gente tem aqui na nossa região e que precisa sim que as pessoas é... façam esse contato, né? Doutor Marcelo pra que ele possa avançar nessas pesquisas e atender até depois dessa primeira etapa dessa primeira fase com epilepsia refratária as outras epilepsias os outros tipos e assim avançando e cada vez mais ajudando e aprofundando em todas as epilepsias Eu fico muito feliz que vocês gostaram que vocês entenderam a pesquisa do professor realmente é de extrema importância na história da epilepsia na história científica da epilepsia esse avanço desse... dessa pessoa aqui que tá aqui com a gente essa oportunidade que ele sempre nos dá da epilepsia pra poder divulgar pra poder tá junto com ele pra poder ajudar as outras pessoas muito obrigado minha gratidão e vamos embora Obrigado a vocês tá? Pelo tempo que utilizaram aqui né? Agradeço muito peço que isso seja difundido eu volto a dizer que eu ainda não tenho resultado final então ainda não tenho uma segurança matemática pra dizer ah o som funciona eu tô fazendo o melhor que eu posso eu tenho resultados preliminares de pessoas que estão há meses sem ter crise cachorros que pararam de ter crise as micro eu falei então são várias coisas que estão acontecendo mas eu ainda não tenho resultado então eu não quero dar uma falsa esperança de que tudo vai ser resolvido pra ouvir esse som mas eu peço que as pessoas que pegarem o aplicativo se outras pessoas pedirem não dê fala pra falar comigo porque se começar a passar o aplicativo entre as pessoas aí eu vou perder o controle aí a pessoa tá sem crise eu não tô sabendo aí na hora deu deu falar vamos colocar isso no SUS aí o governo vai falar cadê você tem evidências de que esse negócio funciona na hora que eu chegar pros médicos olha vamos por isso cadê a sua evidência professor aí os médicos vão pegar no meu pé aí pode tá pode tá sendo bom pra uma pessoa individualmente às vezes facilita que você já passa pra ela mas pro grupo é pior porque eu perco o controle eu não faço estatística aí eu não eu não aperfeiço professor acho que é por isso que é muito importante as pessoas saberem a seriedade por isso que a documentação com certeza no documento que o senhor vai mandar pra cada uma das pessoas que tiveram interesse em participar da pesquisa ele vai se comprometer a não repassar o som pra outra pessoa porque ele também pode ser punido a gente isso é uma pesquisa é tem o senhor tem o a gente eu não lembro mas a questão intelectual o senhor é eu não esqueci o termo que se usa propriedade intelectual isso é sério é mesma coisa de estar tirando algo de uma outra pessoa e passando sem autorização isso é sério e é uma pesquisa uma pesquisa que tem todo todo um trabalho pra pra chegar até as pessoas ela passou por várias etapas de aprovação e agora pra que a gente tenha sucesso na avaliação do senhor pra ver se o som funciona se vai ter alguma adequação se tem que ser três meses ou quatro meses vai precisar desse essa seriedade dos pacientes né professor isso é super importante você falou perfeito Denise a minha vontade era botar dois três meses cada som mas está sendo tão difícil as pessoas manterem que eu fui obrigado a mudar a pesquisa pra deixar um mês só mas eu por mim deixaria três meses cada um aí meus alunos professor pelo amor de Deus tem que defender doutorado assim vai sair muita gente nunca vai fechar o ele mas assim gente eu agradeço muito a vocês tá e torço pra que isso possa ajudar as pessoas e não é fácil também convencer mesmo os próprios médicos tem dificuldade porque eles nunca ouviram uma coisa dessa como? peraí que história é essa? aí vai vai que funciona né o troço é verdade Denise e Gustavo professor professor Marcelo muito obrigada pela oportunidade aos guardiões as pessoas da federação que acompanharam a gente as pessoas do MAP que acompanharam a gente as pessoas que não são do MAP que também contribuíram com as suas perguntas né muito muito obrigado a todos vocês vamos embora doutor a gente tem muito trabalho aí pela frente tchau gente tchau gente tchau pessoal tchau tchau Mariana Nancy obrigada Nancy por esse apoio é o nome da minha sogra ela é a minha secretária tá dando um arrago no secretariado tchau gente tchau tchau gente boa noite a vocês até tchau 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 tchau